Pode alguém encontrar liberdade vivendo na prisão Pode alguém encontrar-se com a paz no mundo sem solução Pode alguém desfazer-se das trevas, se despreza a luz Pode alguém encontrar-se com a vida sem encontrar Jesus Só Jesus é a tal liberdade que o homem procura É o amor, a verdade, a alegria mais pura Que a gente encontra pra se encontrar Só Jesus é refúgio, é abrigo Só Jesus é o amor mais amigo Só Jesus é o remédio que veio da morte salvar Pode alguém chorar de alegria Quando tudo é tristeza Pode alguém penetrar nos segredos de um coração Pode alguém fazer trato com a morte para nunca morrer Pode alguém ter a vida eterna sem em Cristo viver Só Jesus é a força que faz o homem chorar É a força que faz nas tristezas cantar É quem sabe os segredos de um coração Só Jesus é o refúgio e abrigo Só Jesus é o amor mais amigo Só Jesus é o remédio que veio da morte salvar Só Jesus é o que a morte Ó Jesus é o amor mais amigo バенный tem covid-算-se com a morte Só Jesus é o amor mais amor O過去 que a gente encontra O說好好ус Obrigado.